Oi galera, no portal Norte de Notícias, hoje eu tô aqui no programa Manu Show, que inclusive está fazendo um ano de existência aqui na TV Norte Amazonas e agora eu vou invadir aqui o estúdio pra me conversar com o Márcio. Márcio, chega aqui comigo! Oi Aline, oi galera do portal! Márcio, um ano de programa, me conta como é que é, como é que tá sendo pra você apresentar esse um ano de programa durante essa pandemia, porque o seu programa também tem plateia, e como é que tá sendo? Nós nos adaptamos, a gente não pode parar o humor, a alegria, não pode parar. Esse um ano de programa é um ano de muita alegria, muita diversão, e a missão da TV Norte Amazonas é fazer você se divertir do outro lado. Nós levamos informação e também levamos diversão. Então, muito obrigado por você ter ficado com a gente esse ano inteiro. um ano de muita alegria, de muita informação, e a nova TV tem muito mais coisas boas pra vocês aí do outro lado. Galerinha do portal, muito obrigado, viu minha gente? Márcio, muito obrigada. Gente, a gente segue por aqui com o clima de São João, bem ali atrás tá o Fábio. Fábio, dá um tchauzinho aqui pro portal. Tchau, mamãe! Então, você acompanha muito mais sobre o programa Manu Show no link aqui abaixo. Um beijo e a gente se encontra. Tchau, tchau, tchau.